Aí pessoal, tava dando mais uma super promoção pra você aqui na Container, que vai vender muitos sapatos femininos. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Tudo certinho? Vamos mostrar rapidamente essa ala aqui, ó. Essa ala, basicamente, tudo que você tá vendo vai sair por R$ 39,90. R$ 39,90, muito sapato bom, daqui a pouco eu vou mostrar detalhe. Esse cintinho, por exemplo, que você tá vendo aí, vai sair por 15 cruzados, é isso, Luiz? 15 cruzados, um cintinho com detalhes diferentes, 15 cruzados, 15 cruzadinhos. E sapato, a maioria que você tá vendo, é R$ 39,90. Quanto custa normalmente esse sapato? R$ 46,00, R$ 56,00. Varia isso, varia até uns R$ 60,00 cruzados, mais ou menos. Tá, você vai mostrar algum detalhe, dá pra mostrar algum detalhe aqui? Olha, olha só essa botinha aqui diferente, olha aí. R$ 39,90? R$ 39,90, olha, vou mostrar aqui em cima, olha só. Modelinho diferente, ó, R$ 39,90, R$ 39,00, olha só que bonitinho, só lá, tratorado, R$ 39,90. Nobook, R$ 39,90, biquadrado também R$ 39,90, olha que bonitinho esse aqui, R$ 39,90. Tem um escarpanzinho também, é quanto? R$ 39,90? Tudo R$ 39,00, tem um alpargatinho aqui, é quanto? R$ 29,00. R$ 29,00 também, R$ 29,00 cruzados, tem bota, quanto custa uma bota? Essa aqui, por exemplo, R$ 89,00, e essa aqui com elástico dentro? Essa é tão elástico, quer dizer, você... Dá pra usar alta, e dá pra ir a barriga... Quer dizer, você, com esse elástico aqui, você regula, é isso? R$ 99,00 cruzados, é isso? Tem bolsa... Tem bolsa, R$ 67,00, bolsa tem de vários tipos, né? Tem bolsa, cinto, sapato, tem uma infinidade de coisa aqui na container, e são nove endereços que já estão rolando aí no seu vídeo. Eu vou dar só um pra você. Atenção, pessoal, container, rua João Cachoeira 381 e 443. Telefone pra contato ou informações, 270-5592. Vai de agora até sábado que vem. Abre domingo pra sua mordomia. Tem loja no Guarujá. Meu, só vindo comprando.